Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu resolvi fazer hoje um vlog. Hoje é um dia muito especial para mim, que hoje é o meu aniversário. Então eu estou muito feliz, sou muito grata a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu, por estar com saúde, com a minha família e é motivo de agradecer a Deus. E eu resolvi fazer esse vlog hoje porque eu ganhei um presente muito especial, que é eu bati os meus 500 inscritos e eu quero agradecer a todos vocês. É um presentão que eu ganhei de aniversário, todos vocês que se inscreveram no meu canal, que estão inscritos, meus amigos e minhas amigas queridas, aqueles do início e aqueles que estão vindo agora, aqueles que me ajudaram a bater essa meta aí de 500, aqueles que estão, eu já passei um pouquinho de 500, que se inscreveram ontem, que estão se inscrevendo hoje. Muito obrigada, é um presente muito especial que eu ganhei ter conseguido chegar aí aos meus 500 inscritos. E eu estou fazendo para comemorar meu aniversário hoje um churrasquinho aqui em casa, só para a minha família, só para o almoço. Eu vou mostrar um pouquinho como que estão as coisas hoje aqui para vocês, tá? Aqui está o meu filhão aqui, o Sala, minha filha, na internet, Júlia e o Willi, que vocês já conhecem. Deixa eu mostrar para vocês também, que eu nunca mostrei, a minha gatinha linda. Calma aí. Olha a minha gatinha linda. Olha, quando ela estiver, a hora que ela estiver acordada, eu vou mostrar ela para vocês melhor, porque a minha gatinha, ela é top, hein? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo dela, a minha Marie, muito linda. Aí está tudo arrumadinho aqui, eu consegui arrumar tudinho ontem ontem à noite. Está tudo ajeitadinho, olha, minha sala, mesa do computador, meu filhão e minha filha ali. E como eu falei para vocês, fazendo um churrasquinho, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Aqui no Rio de Janeiro o tempo mudou, está chovendo, mas estava um calor muito grande, então foi bom cair essa chuvinha, mas não atrapalhou não, né? Porque aqui eu moro na parte de cima, então só tem um corredor para fazer um churrasquinho, então meu marido teve que improvisar, colocar uma coxa em cima, porque senão não ia dar para fazer. Porque nós estávamos precisando dessa chuvinha que está muito calor mesmo aqui no Rio, então a chuvinha veio para refrescar um pouquinho. Eu vou lá fora mostrar para vocês como que está o tempo aqui, tá? Olha, aqui está o tempo assim, ó, está bem nublado. O céu está bem fechado, o céu está bem fechado. Eu não sei se vocês estão vendo lá embaixo, o meu marido está lá embaixo, olha. Está no corredor. Dá um tchau aí, tchau? Tchau, dá um tchau aí. Olha lá, lá embaixo, improvisamos aí uma colcha aí para fazer o churrasquinho para não atrapalhar. Eu moro na parte de cima, ali embaixo vem o quintal da minha sogra. E aqui está assim, um tempo nublado, uma chuvinha, mas nada que atrapalhe. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para acompanhar aí com o churrasquinho. Eu fiz um arrozinho branco, ó. Um arrozinho branco. Eu fiz uma farofinha bem gostosa, ó. Uma farofinha. E fiz um molhinho, que é o que nós chamamos de molho à campanha. Que é cebola, pimentão e tomate. E daqui a pouquinho, vou deixar tudo tapadinho aqui. E daqui a pouquinho vai sair aí um churrasquinho para a gente aí, para comemorar mais um ano de vida. Que o senhor me concedeu, que eu estou fazendo hoje. Sou muito grata. E muito grata a vocês todos que me presentearam aí com esses quietos inscritos. Eu espero que vocês possam continuar aí me acompanhando. Que vocês possam continuar me acompanhando. E daqui a pouquinho eu volto, quando a gente estiver já comendo um pouquinho. Eu volto daqui a pouquinho para vocês me acompanharem um pouquinho nesse dia, tá? Que vai ser um churrasquinho. E eu vou fazer só um bolinho, só. Não vai ser festa, não tem convidado. Só um bolinho para poder a gente comer também. Para a gente comer uma pequena comemoração com a minha família, tá bom? E aproveitando, como eu já disse, para agradecer a vocês, tá bom? Já, já eu volto. Já está saindo uma carninha ali, deixa eu levar vocês para vocês verem. Minha filhota está aqui. Dá um tchau, Jo. E eu vou descer um pouquinho, que ela é no corredor. Descer um pouquinho aqui para mostrar onde está meu esposo. Aqui está meu filhão, lá atrás de vermelho, eu e aqui meu sobrinho, Luan. Tudo na escada, todo mundo feliz, comer, é nisso que importa. E como eu disse para vocês, eu moro na parte de cima, ó. Eu moro em cima, então a gente só tem mesmo um corredor para fazer. Ó. Então tivemos que improvisar porque começou a chover aqui no Rio. Mas aí a gente improvisou, é nisso que importa. Não sei se vai dar para ver a fumaça, meu marido. Andar um tchau, Êtia. Um churrasqueiro hoje no meio da fumaça. Aqui, ó. Olha lá, tia. No meio da fumaça aí mesmo, ó. Aqui, assinar a carninha. Aqui já tem umas asinhas aqui. E o que importa é a gente comemorar, né? Aqui, ó. Colocamos aqui um pano aqui para poder fazer. Porque na verdade não tem quintal. Mostrar para vocês a visão de cima, lá, ó. Eu moro na parte de cima. Em cima da casa da minha sogra. E... Olha aqui, olha aqui, mas para cá, ó. Olha. Mas esse tempinho está ótimo porque estava muito calor aqui no Rio, como eu já disse. Ó, deixa isso aqui mais de muitos parados. E ninguém ia aguentar um sol quente desse também e ficar assando carne aqui. Então, o tempinho veio a calhar também. Ó, o sol, o céu está bastante fechado. Deixa eu levar uma carninha aqui para picar. E daqui a pouco eu também vou almoçar. Tá bom? Está aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto com vocês ainda para continuar aí esse vlog, tá bom? Agora chegou a hora de almoçar, pessoal. Então aqui vou almoçar com meu maridão. Aqui, ó. O churrasqueiro trabalhou muito. Agora chegou a hora da gente comer um pouquinho. Tá servido? Tá uma delícia. E vamos almoçar agora um pouquinho. Aqui. Agora eu vou comer um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Pronto, pessoal. Já almocei. Agora deixa eu ver aqui o que o pessoal está fazendo aqui. O quarto do meu filho. O pessoal. O pessoal está aqui na internet. É o meu filho, meu subido. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Querem sobremesa? Querem lá. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Para a gente agora comer de sobremesa. Depois do almoço, fiz esse sacolé delicioso. Sacolé gourmet. Eu gravei receitinha para vocês desse sacolé. Eu não sei se esse vlog vai antes da receitinha ou se ele vai depois. Se ele for depois, vocês já sabem que foi o sacolé que eu fiz para poder o sacolé gourmet, para poder a gente comer de sobremesa. E se ele for antes, se o vídeo do churrasco for antes, vocês esperam aí que eu vou postar a receitinha desse sacolé que eu fiz. Tá bom? Agora nós vamos comer essa sobremesa aí gostosinha. Tá? E eu ainda volto ainda porque aniversário tem que ter um bolinho, né? Então daqui a pouco eu venho mostrando meu bolinho para vocês, tá bom? Pessoal, já anoiteceu aqui. Já estamos à noitinha. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês, como eu disse, que eu faria um bolinho. Tá? É só a mesma minha família mesmo. Meu filhão está aqui. Deixa eu dar uma geral aqui da sala. Meu filhão jogando esboques. Meu maridão lá no celular. E minha filha aqui. Oi, Juju. Oi. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês que é simplesinho. O bolinho que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar meu bolinho para vocês que eu mesmo fiz. Ó. Bolinho simples. Só para não dizer que não teve um bolinho. Eu não gosto de parabéns. Já cataram parabéns aqui para mim, mas eu não gosto de parabéns não. E eu voltei aí para me poder partir um pedacinho desse bolo aí para vocês verem. Nesse dia tão especial que foi o dia do meu aniversário. E poder até fazer esse vlog aí comemorando juntamente com vocês também. Meus amigos e minhas amigas que eu conquistei no YouTube. Que tem um carinho muito grande por mim. E pode ter certeza que eu também tenho por vocês. Vem cá, filhão. Segura aqui. Que eu vou partir um pedaço do bolo agora. Partir um pedacinho para vocês verem. Fica assim. Fica assim. Só para vocês verem como ficou o meu bolinho que eu fiz. Eu vou falar de que que ele é. Ele é de recheio de ninho com brigadeiro. Eu vou partir aqui um do meio aqui bem bonito aqui. Ninho com brigadeiro. Ninho com brigadeiro. Olha aqui. Daqui, filhão. Segura aqui. Daqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou o meu bolo. Olha. De recheio de ninho com brigadeiro. A qual eu ofereço para vocês. Como eu disse. Eu estou muito feliz. Por eu estar completando o meu aniversário. Podendo comemorar. Tendo completado os meus 500 inscritos do meu canal. Vocês que me ajudaram a chegar aí a 500 inscritos. Eu ofereço para vocês esse bolo com muito carinho. E o importante é isso. Eu estou muito feliz de vocês terem passado comigo esse dia. Um dia do meu aniversário. Ter visto o meu churrasquinho. O meu bolo agora no finalzinho. É tudo muito simples. Mas a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Não adianta a gente ter grandes coisas e não ser feliz. Então eu dou graças a Deus que eu sou uma pessoa feliz. Sou grata a Deus. Por eu ter completado mais um ano de vida. E o mais importante. Com saúde. Ao lado da minha família. Ter Deus na minha vida. No meu coração. E ter amigos queridos como vocês. Tá bom? Que é de coração. Cada comentário que eu faço no vídeo de vocês. Cada like que eu dou. Realmente é de coração. Tá? Eu amo muito todos vocês. Peço a Deus. Que Deus venha abençoar todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aí comigo. Tá bom? Vendo aí a comemoração do meu aniversário. Simples. Mas pra mim foi o dia mais maravilhoso. Foi um dia muito maravilhoso. Tá bom? E eu espero que vocês possam me ajudar continuando e me acompanhando. Se você gostou desse vídeo. Dá um like aí. Meus amigos. Minhas amigas queridas. Tá bom? Meus queridos. Você que não é inscrito. Se inscreve no meu canal. Dá um joinha aí. Pra ajudar na divulgação do meu canal. Do meu vídeo. Ativa o sininho aí. Pra você receber as notificações de novos vídeos. Tá bom? E eu termino aqui. Um dia muito especial. Que foi o dia do meu aniversário. Agradecendo a todos vocês. Que vocês possam ter gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!